A gente vai continuar aqui na Seara Internacional, mas agora é o Bolsonaro que está repercutindo aí na imprensa internacional, então fica aí, ó, bolsonaristas, parabéns, vocês estão servindo de exemplo lá fora, né? Exemplo sobre o que não fazer, no caso, jewelry gate, eu acho que isso aqui é jewelry gate, é uma mistura de jewelry, né, que é joia em inglês, e gate do escândalo de Watergate que rolou nos Estados Unidos lá nos anos 70, 80, 90, não sei, não lembro. jewelry gate, escândalo das joias de Bolsonaro repercute na imprensa internacional, ó, que coisa bonita, a descoberta de um possível esquema ilegal para vendas e joias e outros artigos de luxo recebidos pelo Brasil como presentes oficiais durante a presidência de Jair Bolsonaro teve repercussão internacional, vários jornais e sites estrangeiros noticiaram o assunto desde que a Polícia Federal indiciou na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro por lavagem de dinheiro e outros crimes. Em uma investigação sobre o suposto desvio das joias dadas pela Arábia Saudita, o assunto tem chamado a atenção da imprensa internacional. Em título, o jornal suíço Le Temps explica em sua edição de terça-feira, anteontem, que Jair Bolsonaro é acusado de tentar roubar 1,2 milhão em joias, isso na Suíça. Baseado em informações divulgadas pela investigação na segunda, o diário relata como o ex-chefe do Estado teria se beneficiado de um sistema para venda ilegal de joias e artigos de luxo. Alguns itens foram vendidos e os valores obtidos foram convertidos em dinheiro e entraram no patrimônio pessoal do ex-presidente sem passar pelo sistema bancário formal. Aí tu pensa, com base nessa que a gente falou agora, essa notícia que a gente falou agora dele estar aparelhando a BIM para perseguir a Receita Federal, para aliviar o lado do Flávio Bolsonaro, imagina o que ele não conseguiu aparelhar já para si e o que ele não teria aparelhado caso fosse reeleito. A gente nunca ia saber disso dos casos das joias, tá ligado? Porque os caras nem esconderam, irmão. A cara do pai do Mauro Cid estava ali, no reflexo do bagulho que ele estava vendendo, sem falar os e-mails que eles sequer tiraram na lixeira, só apagaram, só esvaziaram a caixa de entrada, ficou ali na lixeira e ali tinha tudo. O caso foi noticiado pela primeira vez em março de 2023 pelo jornal Estado de São Paulo. As joias estavam dentro de uma mochila da comitiva do ministro de Minas e Energia, que retornava em uma viagem oficial ao Oriente Médio. Funcionários do governo fizeram vários movimentos para liberar as peças, o último deles dias antes do fim do mandato de Bolsonaro. Posteriormente, foi revelada a existência de outros dois conjuntos de joias que não estavam na servo presidencial após Bolsonaro deixar o poder, apesar desse tipo de presente constituir patrimônio público segundo o Tribunal de Contas da União. O jornal francês Le Monde, Le Monde, também noticiou o escândalo e deu detalhes sobre os objetivos envolvidos no caso. Abre aspas. Os presentes incluíam um anel, um colar e brincos da marca suíça Chopard, no valor de cerca de 828 mil dólares. Bem como relógios Chopard e Rolex de ouro e diamante e outras joias, conta o jornal, reproduzindo informações divulgadas pela polícia brasileira. O jornal francês Liberation, que acompanha o caso desde a semana passada, escreve que, entre aspas, nos países democráticos, os presentes oferecidos dos chefes de Estado por convidados estrangeiros tornam-se parte do patrimônio nacional e nunca são considerados presentes pessoais. No entanto, Jair Bolsonaro e sua comitiva tentaram contornar essa regra. O jornal explica ainda que, na França, esses objetos são mantidos na chamada Reserve Alma, um depósito exclusivo de imóveis próximos às margens do Sena, no sétimo arrondissement de Paris, cujo endereço é mantido em segredo. Ué, tu não acabou de falar aí que é próximo às margens do Sena? Mas ok. Apenas alguns itens são exibidos durante a jornada do patrimônio, conta o Liberation. Abre aspas. É a segunda vez em poucos meses que Bolsonaro é formalmente designado como um suspeito de um crime. Contextualiza o jornal português público. Em março, lembra o diário e o ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal na sequência de uma investigação sobre a suposta falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19. O ex-presidente também está sendo investigado por uma possível participação na tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022. O populista sul-americano admirado de Donald Trump ainda não cometeu as últimas alegações contra ele, mas já havia negado qualquer irregularidade durante seu período como presidente, resumiu o jornal britânico The Guardian, que apelidou o caso das joias de Jerry Gate. Então é isso, né? Bolsonaro está ficando famoso lá fora, mais do que quando era presidente, pelo jeito, porque ninguém dava muita atenção para ele, ficava andando sozinho pelo G20, ficava oferecendo a Amazônia para o Al Gore, o Al Gore fingindo que nem estava ouvindo as merdas que o Bolsonaro estava falando. E é isso, o Bolsonaro está conseguindo aí repercussão internacional como o bandido que é, né?